Com o golpe de 2016, o povo vem sofrendo ataques em seus direitos antes consolidados. Para combater esses retrocessos, os movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos foram à luta, tentando sensibilizar os deputados federais por nossa cidade e conter a retirada de direitos. Porém, nossos deputados traíram os trabalhadores e aprovaram o congelamento de verbas para saúde, educação, saneamento básico e moradia por 20 anos. A fome voltou. Exceto PSOL e PCdoB, esses mesmos partidos políticos que hoje disputam a prefeitura de Ribeirão Preto, inclusive o partido do Nogueira, apoiaram esse pacote de maldades dos governos Temer e Bolsonaro. Tais partidos tiraram direitos dos trabalhadores, dos aposentados, daqueles que mais precisam, e não podem agora prometer os mesmos direitos que ajudaram a arrancar do povo. O PT, historicamente, foi e continua contra o corte desses direitos. Continuamos nessa luta. Espero contar com o seu apoio, com o seu voto. 13!